Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Avião com Zé Vaqueiro sofre pane no ar E cantou se pronuncia após todo susto, entendeu? Mas antes de me rodar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, na noite desse último domingo, 25, no último Natal O cantor Zé Vaqueiro acabou que passou por um baita de um susto Isso porque o avião que ele estava, após decolar, teve uma pane no ar E o cantor teve que voltar pra Fortaleza com emergência Esse caso repercutiu demais nas redes sociais na noite de ontem E eu resolvi mostrar aqui pra vocês Zé Vaqueiro também acabou se pronunciando em suas redes sociais sobre tudo isso que aconteceu Porque, rapaziada, com certeza é livramento de Deus Porque avião, nós já sabemos como é esse tipo de situação E quando falamos de acidente aéreo, lembramos de vários acidentes fatais Que já aconteceram com inúmeros cantores conhecidos nacionalmente Mas enfim, rapaziada, eu vou ler aqui pra vocês um trecho de uma reportagem Que saiu lá no site do G1 da Rede Globo Para logo depois eu mostrar pra vocês o pronunciamento que Zé Vaqueiro fez Tranquilizando seus fãs e seguidores E aqui fala assim Avião com o cantor Zé Vaqueiro sofre pane e retorna à Fortaleza após decolagem Segundo a assessoria do cantor, o piloto conseguiu retornar em segurança à pista do aeroporto de Fortaleza Ninguém ficou ferido Continuando, fala assim Um avião particular com o cantor Zé Vaqueiro sofreu uma pane sistêmica Afetando a estabilidade da aeronave após decolagem na tarde deste último domingo 25 no aeroporto de Fortaleza O avião seguia em direção à Serra Talhada, no Pernambuco Onde o cantor se apresentaria nesta noite passada As informações foram compartilhadas no perfil oficial de Zé Vaqueiro Em uma rede social, segundo a assessoria do cantor O piloto conseguiu retornar em segurança à pista do aeroporto de Fortaleza E ninguém ficou ferido Imensamente abalado pelo acontecido, Zé Vaqueiro pede desculpas aos fãs da cidade de Floresta E São Luís do Quintu de Alagoas pelo cancelamento dos dois shows da noite E conta com a compreensão de todos, diz o comunicado Assim, rapaziada, é compreensível que não tem como depois de o cara passar pelo baita de um susto desse Ir lá realizar os dois shows Mas ele aí pediu a compreensão de todas as pessoas que estavam Que iriam comparecer aos eventos pra ver ele cantar E eu espero que as pessoas tenham compreendido muito bem Agora eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento que Zé Vaqueiro fez lá no seu Instagram Olá pessoal, boa noite Muita gente tá perguntando aqui o que foi que aconteceu Hoje a gente tinha dois shows Um em Floresta, no Pernambuco E o outro em São Luís do Quintu de Alagoas E quando a gente decolou Quando chegou lá em cima O sistema que deixou o avião plano Quando tá voando Parou de funcionar E a gente teve que retornar Graças a Deus a gente tava próximo ao aeroporto de Fortaleza A gente tinha acho que 12 minutos que tinha decolado E a gente conseguiu retornar Os pilotos deixaram a gente bem tranquilos Os pilotos super profissionais E a gente pousou Graças a Deus tudo bem Mas o avião balançou demais E nesse balançado eu fiquei um pouco nervoso O pessoal também Que tava no avião Tava eu e mais três pessoas Mas graças a Deus deu tudo certo Tô vindo aqui falar pra vocês Tá tudo bem com a gente Não aconteceu nada de grato E agradecer também ao pessoal Os fãs Os fãs As pessoas que oram pela vida da gente Tem muita gente que eu recebo no camarim Que falou Ó, oro por você A Deus proteger Proteger a sua banda Sua família E só tenho gratidão por essas pessoas Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês E é isso Tá? Falar pra vocês Tá tudo bem Graças a Deus Tá? E que Deus abençoe a vida de todos Viu? Sua família Fiquei muito nervoso Muito mesmo Passa muita coisa pela cabeça da gente Mas é isso Deus abençoe vocês, tá? Pois é rapaziada Como vocês viram aí Zé Vaqueiro se pronunciando E graças a Deus Que não aconteceu nada demais Que o piloto conseguiu ali Voltar para o aeroporto E tudo se tranquilizou Mas querendo ou não Isso aí é A pessoa com certeza Fica com trauma De pegar o próximo avião E assim rapaziada Nós sabemos Os históricos que Envolvendo um acidente aéreo Com alguns cantores Por exemplo Com Marília Com Gabriel Diniz Os baunas assassinos E vários outros artistas aí Que já se envolveram Em acidente E acidente aéreo Então assim É muito complicado isso E é muito bom Sempre que um artista For viajar de avião Ter que checar Coisa por coisa Porque você é doido Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essa informação Para vocês sobre o Zé Vaqueiro Lembrando que hoje Vai ter mais dois vídeos Aqui no canal Falando de João Gomes Que ele acabou ganhando Um prêmio na Globo E também Outra notícia muito top Que vocês vão gostar de saber Bom gente Muito obrigado Você até aqui E até vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau